Fala pessoal, beleza? Lagoa de Itaenga, seja bem-vindo. Alô você, meu amigo, o sol tá aqui aí, mano. Tu é louco? Lagoa de Itaenga. Aqui é um dos poucos lugares, no interior, que você encontra pé de fruta à vontade. Caju, manha, jaca. Passei agora há pouco ali pelo pequeno sítio ali. Rapaz, pé de manga tá bom carregado, meu amigo. Eu vou comprar um pedaço de chão pra mim aqui, se Deus quiser. Em Lagoa de Itaenga. E aí, você conhece? Tá com Lagoa de Itaenga? Não? Ah, você é daqui, mas tá morando longe? Vai matar um pouquinho a saudade de casa, meu amigo. A madama ali se protegendo do sol, é óbvio, é evidente, porque tá quente demais. E aqui nós vamos, um pedacinho de chão aqui seria bom. Eu vou chegar lá, se Deus quiser. Enquanto isso, vamos curtir um pouco aquele Lagoa de Itaenga. Esse pé de manga que não tá carregadinho. Eita, pé de manga de espada, uma delícia. O suco de manga geladinho na hora do almoço, meu amigo. É bom demais. Não temos atendimento aqui na cidade, eu tenho vários parceiros aqui. No momento, nós estamos só de passagem. Já prestei serviço a essa prefeitura aqui, logo, logo a gente está de volta. Se Deus quiser. Quem sabe no próximo ano, eu tô fechando aqui com essa prefeitura. No próximo ano, no próximo ano, vamos embora. O sol tá queimando, meu amigo. Tu é louco, cara. Pense na quentura. Lagoa de Itaenga pra você. Unidade mista. Bora, trabalhador. Vamos embora que eu tô com fome. Eu vou almoçar. G1,40. Olha esse esquadro aqui do Lagoa de Itaenga. É bonito. Tá vendo? Legal. Show de bola. Esse leão tá um pouquinho triste. Vamos lá. Vamos embora. Cadê? Tá. Flota. Tcharam, tcharam. É tanto quebra-mola. Sei pra que é tanto quebra-mola. Mais um aqui. Eu quero ir pra casa. Vamos embora. Olha quem tá aqui. Meu amigo Danilo. Danilo Som. Eita. Ele fica por aqui. Bora, Danilo. Ele bota som, meu amigo. Aquelas carrocinhas de som. É só andar de pau. Vamos embora. Tô passando aqui pelo centro da cidade. Boa tarde. Rapaz, se protegendo do calor ali. Que tá quente, meu amigo. Tá quente. E não tá brinquedo, não. Eita, Jesus do céu. Como foi bom. Bora, 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 bora. Olha aí. Lagoa de Itaenga. Casa bonita. Poxa. Legal ali. Aqui é uma das poucas cidades, galera. Como eu já te falei. Que você encontra um pé de mano, um pé de jaca. Né? Muitas cidades por aí. Por exemplo, onde eu estava agora. Kumaru, parceira. Tem, mas em quantidade bem menores, né? E aqui, não. Aqui tem abundância. Pé de manga, pé de jaca. Lagoa de Itaenga. É uma terra abençoada. Tá precisando só de um gestor melhor. Vamos lá. Vamos dirigir aqui a Carpina. Vamos para Recife. Nós temos três compromissos em Recife. Agora a tarde. Então, precisamos rodar. Quase não tem espaço para andar na BR, né? Ninguém. E para todo um espaço mas vamos lá. Vamos embora que eu estou com fome. Comi ali um feijãozinho preto. Eita! Com rabada. Eita! Sarguinha na pressão. Mocotó. Eita! É bom demais. Então, vamos rodar que temos compromissos ainda a cumprir na agenda de hoje. Espera aí, trabalha. Deixa eu passar primeiro aqui. Lagoa de Itaenga para você. Vamos embora. Lagoa de Itaenga só quinta-feira agora. Oi! Vamos embora. Eita! Um, dois, três, quatro, uma, cinco, eitinha. Eita, égua! Amigo, que o brasileiro não é um valente. Olha só, meu amigo. Esse negócio tudo aqui. Vamos lá, vamos embora. Estamos quase na saída aqui da Agua de Itaenga. E é feito você daqui trabalhando longe. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Paraná, Belém do Pará, Minas Gerais. Eita! Minas Gerais. A capital, Belô. Eita! Parando, nós vamos passar novamente por Belô. Volte sempre. Muito obrigado. Esse ano, nós vamos passar novamente na viagem a São Paulo. Vamos passar por Belo Horizonte. Pela, pela capital, Belô. Eita! Só que eu tô querendo fazer lá por muitos claros. Espero que eu conheci aquela área que eu não conheço. Nesse ano, se Deus quiser, vamos entrar ali em Salinas. Vamos sair muitos claros desse ano de Pacuveiro. Eita, égua! Vai ser bom demais. Bora, trabalhador. Bora, trabalhador. Acelera essa bagaça aí. Vamos embora, que a gente tem o que fazer. Eita! O sol tá queimando, meu amigo. O sol tá queimando, queimando, queimando com força. Eu vou pra casa descansar. Uhul! Ah, Jesus do céu! Tem que se proteger do sol, tem que usar uma jaqueta de couro, porque se não, não tem como, meu amigo. mais um pouquinho aqui de lagoita ainda pra você. Tá com vinha cabulona. Vamos lá, trabalhador. Vamos lá, trabalhador. Vamos lá, solta o freio. Vai pisando no freio por quê, trabalhador? Aproveita a descida, acelera, vamos embora! Olha os guará, eita! Esse caminhão carregado de cana, meu amigo. pertence aqui à usina Petribu. A usina Petribu, pra você que não conhece, é a usina mais antiga do Brasil em funcionamento. já passou por mais de dez gerações, meu amigo. Pai pra filho, de pai pra filho, de pai pra filho, e assim, sucessivamente. graças a Deus, entrega muita gente aqui da região. Tem colégio lá dentro, tem tudo, os filhos dos funcionários. Muito bem estruturada aqui a usina. É a mais antiga do Brasil em funcionamento, em 1790 é alguma coisa. Acho que vai fazer 300 anos agora. É muito tempo, meu amigo. 3,7, oita! É muito tempo, é muito tempo. Firme e forte, e vai permanecer, se Deus quiser. É meu parceiro também, há uns dez anos, a gente presta serviço pra ele, lá no ambulatório, pra ter a manutenção das cadeiras de veículos. E aqui nós vamos. Eita glória! Uhul! Pra cidade agora, tem que atender três parceiros, depois der tempo, eu vou na ronda, trocar o vale da motota, se não quiser isso, eu faço amanhã. Estamos namorando aí a nova 300, acho que aí é 300 Sara. Vamos ver o que vai acontecer, até março, abril, maio, mais ou menos, aí eu decidi o que fazer. que a viagem pra Sampa, esse ano, meu amigo, esse ano tem, uhul! Pra Sampa! Passar pela Capitá Mineira, Belô, pegar ali a Fernando Dias, sentido São Paulo, eita! É bom demais! A Guzzi chama a gente de maluco, de meio, pra Cedone, pra São Paulo de modo, rapaz, você não sabe o que é que tá perdendo. Você não sabe o que tá perdendo, meu amigo. E nós vamos, estamos planejando esse ano, fazer em dose de lucro, eu quero fazer Santa Catarina e São Paulo, vamos ver o que é que vai acontecer, tô dependendo só de alguns fatores aí, e vamos embora. Não, meu pastor, eu tenho que passar você aqui. não, tem que ser aqui, porque depois que você passar daqui, acabou. Ficar comendo essa poeira. E aqui, que parceiro, não dá pra andar moscando não, aqui, essa área aqui, não dá pra andar moscando. estamos aproximando aqui da entrada da usina Petri Du, ela tem, ela tem até um trenzinho na entrada, logo na entrada, essa terra preta, meu amigo, tudo que se planta, ela dá, meu amigo. eita coisa boa, olha a poeira que tá fazendo, olha o trenzinho da usina Petri Du, deixa eu passar devagarzinho, e mostrar pra você aqui, olha ela aí, essa ponte foi construída na década de 80, eu era molequezinho, vinha com meu irmão aqui, vende jaca, manga, trabalhador aqui da, da construção dessa ponte, eita mami, que é poeira, eita jesus, enxergando nada, bora, 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 tem que dar o pulo aqui mesmo, não pode esperar não, opa, vamos embora, esse local aqui, quando eu passei a minha infância, sinto no esavó, já não existe mais, Vai ser o lugar onde eu ato com todo carinho Pessoal, valeu pela força Tamo junto Tamo nos aproximando aqui de Carpina E nós vamos Nos dirigir aqui a Pau D'Alho Tá bom aí, daqui a pouco a gente volta Porque Eu tô com fome E eu tô com muita fome Bora, trabalhador, libera pra mim aí Tá na curva, o caminhão tá pesado Nossa, amigo, irmão, o caminhoneiro São esses homens que levam e que trazem a riqueza da nossa nação Bem que poderia ser mais valorizado O litro do óleo diesel tá mais caro do que Do que a gasolina Mas vamos lá Pessoal, valeu Deixa seu like, comenta e compartilha Se você é do Agua de Itaenga Comente aí Tamo junto e misturado Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau